Oi gente, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Suzana, eu moro em Brasília, em Sobradinho, e hoje eu vou estar aqui ensinando para vocês um pouquinho da parte de pintura, tá bom? Eu já trabalho com artesanato há mais de 15 anos, sou apaixonada e também amo muito a parte de pintura. Hoje eu vou estar ensinando para vocês uma pintura em tecido, ela tanto pode ser feita em toalha, em pano de prato, em roupa, tá bom? A escolha aí é com vocês, eu só vou ensinar a técnica, tá bom? E mostrar que qualquer pessoa pode sim pintar, tá? São dicas fáceis, tá? São produtos fáceis também de encontrar em papelaria, em loja de artesanato. Vou falar um pouquinho aqui do material que a gente vai estar trabalhando. O que eu separei aqui de principal foi, é um pano de prato, tá? Comprei esse aqui branco, é... Você já tem algumas tintas separadas aqui de uma pintura anterior que eu estava fazendo, que já vai servir também para a gente estar usando algumas cores, tá bom? Vou usar também essa caneta, que é uma caneta mágica, ela apaga com o calor, tá bom? Eu risco qualquer tipo de desenho que eu faço, posso fazer a pintura por cima e depois passar um ferro, né? Ao contrário, no caso, se for o ferro, ou então vem com o secador mesmo. Vou pegar aqui o secador e mostrar para vocês, ó. Pronto, gente, ó, tá branquinho de novo. Essa caneta apaga com o calor, até com o bico também da pistola de cola quente, tá bom? Ela é limpinha, você passa. Então, é só uma dica, eu encontro ela aqui em Brasília, tem dependendo do local. Aqui em Sobradinho, onde eu moro, na região onde eu moro, ela é no valor mais ou menos de 10 a 12 reais. 10,50, normalmente as papelarias vendem nesse valor. Mas em Taguatinga, que é onde encontra muitas lojas de artesanato, armarinho, eu consigo encontrar ela até no valor de 6 reais, tá? Vamos usar aí o pincel filete, tá bom? Esse aqui é o número 0, tá? É o código 409, número 0. Mas pode ser usado também o 00, tá? Fica na escolha de vocês. Conforme a gente for fazendo a pintura, eu vou explicando em relação aos pincéis, tá? Vou usar tintas de tecido, tá? Essas aqui eu já coloquei assim no potinho, como eu disse, né? Da pintura anterior, tá? Peguei aqui um desenho na internet, pesquisei lá e hoje eu resolvi fazer esse aqui, né? São dois sapinhos, tá bom? E duas flores. A gente vai passar esse desenho pro tecido. E a forma que eu vou fazer a pintura é uma forma mais acelerada, mais rápida, tá bom? E não tem nenhum segredo não, tá bom? Conforme a gente for fazendo, eu vou passando aí as dicas pra vocês, tá? E hoje eu vou usar o papel carbono, tá bom? Aí vocês só verificam porque tem dois papel carbono. Se você chegar na papelaria e pedir o papel carbono, a mulher vai, normalmente, ela vai te passar o de papel, que é o mais usado, né? Mas, pra essa técnica que a gente vai fazer, você vai pedir o papel carbono para tecido, tá? Deixa bem certo pra não... Então, vamos começar, gente? Coloquei o papel carbono, a parte com brilho, ó, a parte com brilho é virado pra baixo, que é a parte onde vai sair o desenho, tá? A parte fosca pra cima. Coloquei o desenho sobre o papel, sobre o carbono, e eu gosto de riscar com a caneta com a ponta mais grossa, tá? Pra não rasgar o papel. Eu gosto de trabalhar essa daqui, a bique, tá? Porque eu tenho a compacta aqui, só que a pontinha dela é muito fina. Cadê a câmera aqui, ó? A pontinha dela é muito fina e acaba rasgando o papel. Então, eu vou começar. Se caso você tiver alguma dificuldade, ou o papel ficar sambando em cima do carbono, você pode passar uma fita crepe pra segurar, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, porque depois, com cuidado, você consegue tirar sem rasgar o carbono, tá? Pronto. Agora, eu vou começar. Onde vocês tiverem dúvida, aonde passou, porque essa caneta minha, ela não sai mais tinta, tá? Eu uso ela exatamente pra isso, porque ela nem funciona mais. Aí, se você tiver dúvida aonde passou, você passa o dedo, que vocês conseguem saber aí, aonde tá mais afundado. Essas três folhas eu já passei. Vou fazer todas as folhas, depois eu vou passar para a flor e depois para os sapinhos, tá bom, gente? É um trabalho muito gostoso de fazer, gente. Pode reunir aí a galerinha na casa de vocês. As crianças adoram fazer esse tipo de trabalho. Ó, a folha, ela tem continuação aqui nesse fundo. Aqui eu não passei. Essa daqui não foi. Essa daqui foi. Pronto. Agora, eu vou passar aqui para as flores. Fazer essa daqui de baixo. Agora, eu falei que a caneta não funcionava. A caneta começou a funcionar agora, gente. Já risquei tanta coisa com essa caneta e ela não estava funcionando. Só porque eu falei agora no vídeo. Vou passar de mentirosa agora. Hoje eu risquei três desenhos e ela não funcionou. E agora, a abençoada resolveu funcionar para me colocar como mentirosa. Pronto. Agora, essa flor aqui. Se vocês quiserem imprimir colorido também, tá, gente? Para facilitar aí as cores, né? Porque tem algumas coisas que são bem juntinhas que às vezes pode até confundir igual aqui, ó. Aqui nessa parte é a folha, né? Ó, e aqui já tem o pezinho do sapinho. Aí vocês podem imprimir colorido se tiver alguma dificuldade. Ó, aqui mesmo tem tipo uma galha, né? Vou riscar aqui, ó. Isso aqui é a parte de uma galha. Que é da florzinha, né? Agora eu vou fazer o sapinho. E até mesmo para dar ideias de cores, né? Aqui eu já sei as cores que eu vou usar já. Por isso que eu coloquei preto e branco. Aqui tem uma galha. Valeu, sim, amor. Vamos lá. 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 Então, é mais a beiradinha, é exatamente isso que eu quero, ó. Tá vendo? Vai ficar esse detalhezinho assim, branco, não tem problema, tá bom? Porque no final vai ficar lindo. Então, é isso. Bateu, tira o excesso e vem passando. Gente, é muito fácil e gostoso de fazer. E é bem rápido, tá? Quando vocês verem que vai passar pro lado de fora, para, tá? Vai até o limite e para. Não ultrapassa pra não borrar, porque a tinta de tecido borrou, já era. Tiver dificuldade pra trabalhar com esse daqui, a gente tem menor também, tá? Tem o número dois. É só diminuir o tamanho do pincel. Ó, essa parte já fiz, né? Agora eu vou fazer essa daqui. Tchau. 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 Amém. Não precisa afundar muito o pincel assim não, tá? Ó, você dando leve batidinhas, a tinta já adere no tecido. Não precisa afundar muito o pincel. Pronto, olha só, as folhas já foram. Agora eu vou trabalhar com o vermelho. Vou tirar aqui se tem algum excesso de tinta aqui. Deixa eu limpar aqui esse pincel bem direitinho pra não soltar tinta aí, né? Pronto. Agora... As duas flores eu vou trabalhar com o vermelho, tá? Deixa eu pintar esse verde aqui, que é o próximo que eu vou usar pra ficar limpo. Tira o excesso e venho fazendo a mesma coisa, ó. Batendo. E aí E aí Obrigado. 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 Pode ser trabalhado também, gente, se vocês não tiver o carbono, né? Pode ser trabalhado com o estêncil também. Ainda fica mais fácil, porque o estêncil não deixa borrar, né? Colocou o estêncil, bateu, todos são materiais que você, pra encontrar vocês aqui em Sobradinho, moradores de Sobradinho, encontra na Thelma. Então, Marte é artesanato. Lá tem estêncil, lá tem tinta de tecido. O valor da tinta de tecido lá tá R$ 4,00. Tem pincel. O estêncil, pra quem não sabe, né? O estêncil é um material vazado. Ele tem o desenho e vazado. Você coloca ele por cima e bate. Então, não tem aí como errar, né? Não tem como borrar. E pra trabalhar com essa técnica aqui de pintura tem que ser um pincel de escolar mesmo, de cerdas duras, tá? Não. Não dá pra trabalhar essa técnica com pincel de cerdas macias. Vou aproximar um pouquinho agora, pra mostrar como que tá ficando. Agora eu vou secar, tá bom? Pra poder acelerar, eu vou secar no secador. ... Aplausos Aplausos Eu seco pra não ter que, quando eu vou fazer alguma parte, pra triscar, né? E borrar, porque aí estraga o trabalho. Por isso que eu acelero o procedimento secando com o secador no quente, tá bom, gente? É, agora eu vou pegar aqui a cor amarela e eu vou fazer o mesmo procedimento. Amarela aqui já tá pouquinho, mas eu acho que dá. No miolinho da Flow, tá bom? Ó, bem pouquinho. Olha aí. Pronto. Pronto, gente. Fiz essa parte pra secar, né? Pronto. 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 Obrigado. Pronto, eu vou usar agora um pouquinho de tinta branca, que agora a gente vai fazer a pintura, gente, na parte, a gente vai fazer nessas partes menores, a gente vai trabalhar com a pintura mesmo, com pincel filete, tá bom? Eu peguei aqui a tinta branca, que eu vou trabalhar primeiro aqui a parte do olho dele, tá bom? Essa partezinha aqui eu vou pintar de branca, então, não vou passar por cima do desenho, tá? Onde foi riscado. Pra poder realçar o olho dele, eu não vou passar, eu vou deixar o risco. Você vai pintar todo de branco, porque destaca, gente, quem acha que não, que não precisa pintar de branco, precisa sim, porque o branco destaca sim. E aí 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 Pronto. Pronto. Primeiro já foi. O pincel filete ele é fininho, gente, então coloca a tinta nele, vem puxando devagarzinho. Não tem segredo não, tá? Como ele é fininho ele vai nesses detalhezinhos, nos cantinhos. Pronto. 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 Amém. Pronto. Vou secar. Vou secar. Vou limpar esse pincel. Vou pegar aqui a tinta vermelha e fazer essa boquinha, que é o coraçãozinho, tá? A gente vai pintar esse coraçãozinho. 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 Amém. 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 Agora com a tinta preta pra gente tá fazendo o olhinho dele. Amém. 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 Pronto. Vou pegar aqui um pinta bolinha, com a pontinha fininha ou então com a ponta do pincel, só para a gente colocar aqui um, esse pontinho assim, que dá uma diferença. Aplausos Agora, vou colocar um pouquinho desse verde aqui, tipo um verde bandeira que a gente vai trabalhar com ele. Ó, esse aqui foi o que a gente trabalhou as folhas, tá? Esse aqui vai ser a do sapo. Então, essa parte aqui também eu vou fazer pintada, tá gente? A partezinha do olho dele eu vou fazer pintada mesmo. A partezinha do olho dele eu vou fazer pintada mesmo. A partezinha do olho dele eu vou fazer pintada mesmo. A partezinha é a do sapo. A partezinha do olho dele é o mesmo. Aqui eu vou fazer pintada mesmo. A partezinha do olho dele eu vou fazer pintada mesmo, que eu vou fazer pintada mesmo. Só o pinho, pra destacar, eu vou fazer ele todo pintado, tá, gente? Tchau, tchau. 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 Pronto. Agora essa outra mãozinha, esse verde é muito bonito. Tchau. 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 Obrigado. 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 Aí a gente vai passar pra parte azul ainda. Amém. 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 O sapinha está finalizado. Agora eu vou limpar aqui o pincel, vou pegar tinta preta, fazer aqui a boca dele pra destacar, Vou secar aqui, né? Pra emborrar. 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 Vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se virar do lado certo, como tá ficando legal, né? Aí agora, a gente vou secar aqui. Agora a gente vai trabalhar com o azul, vou trabalhar com esses dois tons de azul e vou pegar o pincel, pincel escolar também, tá, gente? Só que ele é mais largo, até uma vez ele é o número 16, tá? Vou secar ele aqui. E a gente vai trabalhar também com essa técnica de batidas. Tirar aqui um pouco do excesso e vamos trabalhar essa parte de baixo toda na batidinha. E aí Quando eu iniciar, Se eu pegar a tinta lá, sempre o pincel vai vir um pouquinho mais carregado. Por mais que eu tire o excesso, ele vai bater mais forte. Conforme eu vou batendo, ele vai clareando. Aí o que acontece? Quando for ficando claro, eu vou subindo. Enquanto estiver escuro, eu vou permanecer aqui embaixo, tá? Então, eu vou pegar a tinta lá. Vou pegar aqui um isopor para poder tirar aqui um pouco do excesso. Um isopor para poder tirar aqui um pouco do excesso. Então, eu vou pegar aqui um pouco do excesso. agora eu vou pegar a parte aqui onde eu baixei o excesso agora eu vou pegar a parte aqui 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 agora eu vou levantar aqui o fundo é para dar essa intenção mesmo de mar de rio bem legal pronto gente a dica foi essa muito obrigada muito obrigada a todos vocês que assistiram tenha uma ótima noite ou um bom dia ou uma boa tarde tá? fiquem todos com Deus e foi um prazer muito grande e foi um prazer muito grande até a próxima um beijo e até a próxima um beijo pra todos um beijo pra todos